Segundo dados do IDEB de 2021, Rondônia subiu a média anual de 4,3 em 2019 para 5,4 em 2021. O resultado é significativo, segundo a presidente do Sindicato dos Professores de Rondônia, tendo em vista as aulas remotas adotadas por conta da pandemia. No ano de 2020 e 2021, passamos por um processo pandêmico no qual não houve reprovação, ou seja, houve a progressão continuada com o direito dos alunos a continuar suas aprendizagens sem a reprovação. Fato que possivelmente tenha contribuído para o aumento dessa taxa a nível nacional. O IDEB funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da educação pela população por meios de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. O IDEB é calculado com base na aprendizagem dos alunos nas disciplinas de português e matemática e também na taxa de aprovação. Nas séries do primeiro ao quinto ano, os municípios que tiveram menores notas foram Alta Floresta, Costa Marques, Alvorada do Oeste e Guajaramirim. Com as melhores notas foram Colorado do Oeste, Nova Brasilândia, Santa Luzia do Oeste, Cerejeiras e Porto Velho, que manteve a média de 5,3. No ranking dos municípios, o município de Porto Velho passou de 24, que foi em 2019, para 20, que atualmente ocupa em 2021. Tal fato, é importante lembrar que se dá pelo fato de muitos municípios no estado de Rondônia que não alcançaram a participação dos alunos na prova do Saeb. Já no ensino médio, os municípios que tiveram as menores notas foram Porto Velho, com 3,8, Vilhena, 3,6 e Campo Novo de Rondônia, com 3,4. As melhores notas foram em Corumbiara, 4,4, Espigão do Oeste, 4,3 e de Paraná, 4,2. Muitos não tiveram acesso à internet, a um celular. Muitos professores tiveram que se reinventar, tirar recursos do próprio bolso para poder comprar o seu notebook, comprar um celular compatível para dar suas aulas remotas. Onde nós não tivemos um apoio por parte dos nossos gestores públicos, muitos municípios não tiveram esse apoio. Então, fica decorrente aí, porque houve, muitas vezes, esse baixo rendimento em relação às notas de alguns municípios. Matheus Felipe, estudante do primeiro ano do ensino médio, afirma que não teve um bom desempenho escolar, devido às aulas remotas. Eu não consegui acessar o site que a escola mandava, pelo fato de eu não ter computador e usar o celular da minha mãe, na época. E isso me prejudicou muito, que eu tive, acabei reprovando. E toda vez que eu ia na escola para buscar atividade, que eles sempre falavam que tinha que ir na escola buscar lá, caso não tivesse acesso ao site, nunca tinha atividade. Então, eu acabei reprovando com isso, isso prejudicou muito meus estudos, meu futuro. Obrigado. 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 Obrigado.